Bem-aventurados os mansos e pacíficos, injúrias e violências. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar será réu no juízo. Pois eu vos digo que todo o que se ira contra o seu irmão, será réu no juízo. E o que disser a seu irmão, raca, será réu no conselho. E o que disser, és louco, merecerá a condenação do fogo do inferno. Por estas máximas, Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência. E, por consequência, condenou a violência, a cólera e até mesmo toda a expressão de escortês para com os semelhantes. Raca era, entre os hebreus, uma expressão de desprezo que significava homem rélis, e era pronunciada cuspindo-se de lado. E Jesus vai ainda mais longe, pois ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão, és louco. É evidente que nesta, como em qualquer circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas por que uma simples palavra pode ter tamanha gravidade para merecer tão severa reprovação? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e caridade que deve regular as relações entre os homens, mantendo a união e a concórdia. É um atentado à benevolência recíproca e à fraternidade, entretendo o ódio e a animosidade. Enfim, porque depois da humildade perante Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Mas o que dizia Jesus por estas palavras? Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Não ensinou ele a renúncia aos bens terrenos, prometendo-os do céu? Ao esperar os bens do céu, o homem necessita dos bens da terra para viver. O que ele recomenda, portanto, é que não se dê a estes últimos mais importância que aos primeiros. Por essas palavras, ele quer dizer que até agora os bens da terra foram assambarcados pelos violentos, em prejuízo dos mansos e pacíficos. Que a estes falta frequentemente o necessário, enquanto os outros dispõem do supérfluo. E promete que justiça lhe será feita assim na terra como no céu, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quando a lei de amor e caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados nem espesinhados pelo forte e o violento. Será esse o estado da terra, quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela estiver transformada num mundo feliz pela expulsão dos maus.